uma promessa de esperança romanos 8 versículo 25 diz mais se esperamos o que não vemos com paciência o esperamos graças a deus esperamos que um dia desses se a carruagem e os cavalos de fogo não pararem a nossa porta nosso querido senhor e salvador cumprirá sua promessa para conosco se eu for e preparar um lugar para vocês eu voltarei novamente e os receberei junto a mim mesmo assim onde eu estou você também poderá estar para um verdadeiro crente em jesus o pensamento de partir deste mundo e permanecer para sempre com o senhor não tem nenhuma sombra associada e o céu é o nosso lar ansiamos pelo grande reencontro com o nosso amado senhor de quem nunca mais seremos separados não posso tentar descrever a cena em que ele nos apresentará aos principados e poderes nos lugares celestiais e nos convidará a sentar nos com ele certamente os santos anjos que nunca pecaram se se unirão em exclamar eis como ele os amou e é um pensamento muito abençoado a meu ver que poderemos estar lá em cima antes que os ponteiros do relógio completem outra volta e se não tão cedo não demorará muito para todos nós que amamos o senhor estarmos com ele onde ele está então o último entre nós conhecerá mais do seu amor do que o maior de nós jamais poderá conhecer enquanto estiver aqui embaixo ore junto comigo pai amado bendito senhor meu deus e meu pai venha depressa senhor jesus meu coração está cheio de esperança e alegria ao antecipar a gloriosa união que um dia terei com o senhor no reino celestial anseio pelo momento em que te encontrarei face a face eis o grande dia para a honra e a glória do senhor em nome de jesus oramos e enaltecemos para sempre amém e graças a deus não hesite meu irmão minha irmã deixe o seu comentário seu like se inscreve no nosso canal ative as notificações nos recomendem que deus nos abençoe o senhor